Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, aqui é o Júlio César do canal Live Filmmaker, hoje é dia 21 de fevereiro de 2022, agora são exatamente 5 horas e 5 minutos estou aqui no Pacaembu mostrando pra vocês um pedaço desse bairro e também o estádio do Pacaembu estou gravando com uma LG K51, vou mostrar um pouquinho pra vocês agora do estádio estou gravando com uma boia, um tripé boia para a Gropro Furkan e também o microfone da boia BYM1, não é isso eu ouvi dizer que o calcinho apertado, o João Dora, aquele filho da mãe, está querendo destruir o Pacaembu tá, se ele fizer isso, é uma coisa triste cara, porque Pacaembu é história da cidade de São Paulo quem não tem memória está fadada ao fracasso estádio do Pacaembu, hoje não tem nada especial, só mostrando para vocês mesmo o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho se ele fizer isso, vai ser uma coisa triste para São Paulo, quantos jogos, muitos passos que não tem, são paulino, Santos, Corinthians, Palmeiras assistiu aqui, teve briga, rivalidade aqui nesse estádio Paulo Machado de Carvalho, dá para ver que parece que nem o relógio funciona mais, é triste se o Dória está fazendo isso mesmo aqui é uma rotatorinha, ela está mostrando para vocês, curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto que é Piva Filmeica no YouTube com o mesmo nome, siga no Pinterest, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, QI, Telegram, todas as redes sociais e também meus canais extra, se você quiser seguir, Piva News, que é um canal de notícia e Piva Cinegrafista, que é canal extra, também para breakup e também para outros tipos de assuntos estádio municipal Paulo Machado de Carvalho não sei se aqui é zona oeste, deve ser temos que lutar, não pode deixar não, que esses ditadores aí venham destruir a nossa cultura, pois é cultura situação da luz também, se um dia tentarem não vamos deixar, porque é cultura, tem mais de 100 anos faz parte da nossa história, muitas coisas já foram destruídas já, muitas coisas históricas, mas vamos lutar mais isso aqui ó, que é o Pacaembu lá em cima fica, acho que é o cemitério do Araçá, fica também a Consolação, o Hospital da Clínica e também a Paulista lá para cima aqui aqui tem muitos eventos nesse Pacaembu caçar e carreata de manifestação contra ou a favor do Bolsonaro a favor do Lula, de outros partidos também exposição de carros antigos, de ônibus é, várias exposições que fazem aqui, vários eventos aqui nesse espaço onde eu estou filmando para vocês é só mostrando para vocês para ficar eterno né para para um dia mais tarde vocês visitar meu canal de qualquer lugar do planeta e antigamente era assim, agora não é mais tudo muda ó tá vendo, tudo muda ó tá eu vou aqui ó tô aqui ó tô aqui mostrando o estado de Pacaembu né que é o estado municipal Machado de Carvalho uma coisa assim, agora são exatamente 5 e 15 e mostrando e agora eu vou aproveitar para mostrar para vocês é o Pacaembu em torno aqui mostrar para vocês mais do suado certo vou subir agora aqui essa rua aqui curta, comenta, compartilha deixe aquele like maroto que é Piva Filmmaker no Youtube com o mesmo nome e me siga em todas as redes sociais não eu vou subir lá, melhor pra cá mostrar mais um pedaço e aproveitar também mostrar o Pacaembu, o bairro um pedaço do bairro e como vai ser difícil vir pra cá tô vendo que vai ter um evento ali aí eu estou aproveitando para poder fazer esse registro para vocês esse registro vale aquele like maroto certo olha como que é aqui olha como que é aqui tomara que ele não esteja acabando o João Dória vou mostrar lá em cima agora os pescados vai ter algum evento entre que vai encontrar você alguma coisa, algum evento aqui vai ter mas, vou mostrar lá em cima para vocês para vocês e aí e aí e aí e aí e aí e aí se vocês quiser contribuir tá meu pixel é 3010 23998 0 08 vamos poder comprar uma Agro Pro vamos poder fazer gravação para vocês e aí 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 e aqui já o barril de grande filha gente que tem dinheiro .. .. .. .. .. .. .. .. .. o buch Eu vou achar essa rua.